Corações de pedras, corações feridos e machucados, e aí a ferida lá de dentro não sai, nós precisamos de pessoas diante das quais nós podemos rasgar o coração, isso eu preciso na família, eu preciso na comunidade, eu preciso na igreja, não acontece cura interior sem intimidade profunda, amigo é aquele diante do qual eu posso rasgar meu coração, mostrar minha fraqueza, cronologicamente falando, essa experiência de oração de cura interior de Jesus, aconteceu na semana da sua morte, muito provavelmente na quarta ou na quinta-feira santa, gente, que preparação o homem que vai salvar a humanidade, como é que esse homem, que ia assumir a missão de ser salvador do mundo, e que ia convidar os discípulos a pregar o seu nome como senhor e salvador, inclusive entre os discípulos, aquele que ia assumir, apóstolo portanto, a missão de seu sucessor, Pedro, o primeiro Papa, que coisa estupenda, Jesus não tem máscara no seu coração, nem diante daquele que será o primeiro Papa, é por isso que depois Jesus vai poder fazer a oração de cura interior na cruz, pai perdoa, eles não sabem o que fazem, e é por isso que depois de ressuscitado, vai poder vir fazer a oração de cura interior no coração de Pedro.